Ferrari apresenta ao mundo o SF24 carro que já tá gerando uma divisão de opiniões e não tô falando da pintura. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, camisetas da Ferrari em altíssima qualidade, 100% algodão e com desconto e frete grátis com o cubão Ressaca F1 você encontra na Paddock BR, camisetas de todas as equipes e todos os pilotos, entra lá pra você não perder essa oportunidade, tem também produtos da Amazon selecionados pra você aí embaixo e tem a Instant Gaming pra jogos e gift cards por um preço bem mais acessível, todos os links na descrição. Vamos falar de Ferrari porque a Diva Vermelha foi mostrada hoje ao mundo num evento totalmente atípico pra Ferrari em que geralmente fazem grandes shows, apresentações, entrevistas, aquela coisa toda e dessa vez teve nada disso, foi simplesmente um videozinho curto do carro sendo mostrado numa computação e acabou, não teve muito mais do que isso, só que já foi o suficiente pra deixar o pessoal principalmente da área técnica bem dividido em relação ao carro. Então antes de falarmos quais são os argumentos pró e contra a Ferrari 2024, quero falar da pintura que dá pra ver claramente que a Ferrari não economizou na pintura, não é um carro preto com detalhes em vermelho, pelo contrário, um carro que tá muito bem pintado de vermelho, com detalhes em branco e amarelo, eu particularmente gostei bastante da pintura da Ferrari pra essa temporada, pelo menos nesse render ficou bonito, na minha opinião, claro, quero saber a sua aí nos comentários, e o pessoal tava brincando que ia vir um carro McDonald's por conta dos detalhes em amarelo, acabou que veio um carro bem bonito. E gostei também da tonalidade do vermelho, não que seja muito diferente dos anos anteriores, mas ainda assim eu gosto, acho que a Ferrari fez um carro muito bonito em termos de pintura, talvez pra mim agora seja o mais bonito da temporada até aqui, temos que esperar ainda os lançamentos restantes. Mas isso é sobre a pintura, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Agora vamos entrar na parte técnica e no que que tá sendo argumentado pelos principais personagens da área técnica, você que gosta de acompanhar esse pessoal aí no Twitter, por exemplo, que eles falam muito sobre isso, já deve ter visto o que eu vou falar aqui. Então vou começar com o lado negativo e depois nós vamos para o que estão falando de positivo da Ferrari. Então do lado negativo, o argumento mais comum até o momento, até a gravação do vídeo, é de que é um carro muito convencional, ou seja, ele não inventa roda em nada e ele parece muito feijão com arroz. Um carro muito simples, pelo menos nesse render e também na primeira imagem que tivemos do carro indo pra pista em Fiorano, já que é um videozinho curto, longe do carro, quando você pausa a qualidade não fica legal, então não dá pra saber se tem grandes modificações do carro na pista em relação a esse render que nós vimos. É um carro que não tem um grande impacto, como por exemplo, a Aston Martin gerou com a mudança principalmente do meio pra traseira. Então a Ferrari não apresenta nada de saltar os olhos, nada que você fale, nossa, essa solução aqui parece interessante. Outro ponto que também está sendo criticado e que a gente já sabia que iria acontecer por conta da Haas, é que a Ferrari está vindo com a suspensão traseira pull rod, sendo que todo mundo foi pro lado, vamos dizer, Red Bull, do push rod. E aí você tem um certo problema, porque se todo mundo está indo pro outro lado pensando que é melhor, inclusive nós vimos ontem também com a Aston Martin isso, o que já é um spoiler da Mercedes, porque a Aston Martin pega essa parte da Mercedes, todo mundo indo pra um lado e a Ferrari vai pro lado contrário, fica aquela sensação de que se acertarem vão ser gênios, se errarem vão passar por palhaços, por burros, então isso acaba gerando uma certa preocupação na galera que torce pra Ferrari, porque a equipe decidiu ir contra a maré, contra aquilo que está dando certo. Outro ponto importante é que a Ferrari buscou sim alterar tudo o que você tinha de base do carro, isso já foi falado pela própria equipe, então naturalmente você teve mudança e deslocamento interior do carro, das peças, só que tem um detalhe importante, a parte traseira com a suspensão influencia muito no que você vai fazer com a caixa de câmbio, e você manter o pull rod significa que talvez você não vai conseguir trabalhar tão bem quanto as outras equipes estão trabalhando essa mudança do pull-to-push, como foi o caso da Aston Martin que citamos ontem. E a caixa de câmbio vai ficar, entre aspas, congelada pro ano que vem, então ninguém vai poder fazer modificações grandes no que diz respeito à caixa de câmbio. Então a Ferrari tem que ter acertado a mão dessa vez, porque senão ela vai ficar pra trás em 2025 também. Então os principais comentários negativos são de que é um carro muito arroz com feijão, e que segue uma tendência na traseira que as outras equipes não estão seguindo, que elas estão abandonando. Então a Ferrari tá arriscando bastante. Só que existem comentários positivos em relação à Ferrari, que um pessoal mais otimista tá tentando achar nessas imagens. Que primeiro, são o seguinte, você tem uma mudança clara tanto na asa quanto no bico. E o bico, inclusive, tem gente falando que lembra a Red Bull. Eu, particularmente, fiquei com uma sensação que tá lembrando mais a Alpine desse ano. Não que a Ferrari tenha copiado a Alpine, porque ela nem sabe qual carro que a Alpine tava fazendo. Mas eu fiquei com essa sensação, porque ambas as equipes saíram de um perfil mais fino de bico, e foram pra um perfil um pouquinho mais largo. Você vê isso claramente. Então é uma solução que também vai na contramão dos demais do grid. É interessante de ver, parece até mais arredondado, de certa forma. Então fica uma sensação de que Ferrari e Alpine enxergaram alguma coisa diferente dos demais, e que cai naquilo que citei agora há pouco. Pode ser genial, como pode ser uma grande vergonha. Só na pista pra gente descobrir isso. Mas também estão falando da entrada de ar, que lembra mais a Red Bull, e das laterais que também vão pra um lado mais ali. Talvez McLaren, alguns falam que lembra a Red Bull. Eu acho que dá pra você tirar um pouquinho dos dois, lembrando também que a Ferrari já falou que ia fazer um carro que ia pegar coisas dos outros. Então esse carro é isso, é um compilado de soluções dos outros a princípio. Então tem mudanças na entrada de ala e também na parte lateral. É um carro que tá lembrando a Aston Martin, a McLaren, a Red Bull em alguns aspectos. O capô também tá diferente, você vê uma diferença ali, principalmente que ele tá mais longo. Então é um carro que tem sim os seus aspectos, vamos dizer assim, de novidade, se comparado com o carro anterior da Ferrari. É um carro bem diferente, mas repito, tá sendo tido como convencional. Agora, nada impede que esse carro seja totalmente modificado pro Bahrein. Nós não sabemos qual é o planejamento da Ferrari. Por exemplo, eu vou citar isso no vídeo quando a Red Bull for lançada, mas a Red Bull foi pra pista hoje com a RB20, só que já estão saindo informações de que o carro que tá na pista hoje vai ser bem diferente quando chegar no Bahrein. Eles vão colocar atualizações no Bahrein. Então pode ser que a Ferrari também tenha apresentado ali um render feijão com arroz, até pra dar uma despistada no pessoal, tal, não mostrar nada demais, só uma coisinha ou outra, e aí chega no Bahrein com um carro bem diferente. Claro, tem coisas que você não consegue modificar, mas pode ser que a Ferrari chegue diferente pra primeira prova da temporada. Então, sempre alertando vocês de que estamos fazendo análises em cima de renders, em cima de carros que a história comprova pra gente, a história recente do esporte, que na maioria das vezes não são os carros que chegam na pista na primeira, segunda corrida do ano. É apenas uma base que eles escolhem pra mostrar o carro pra todo mundo. Só mesmo a pista ou Bahrein, a primeira corrida pra gente ter uma noção, porque talvez nem na pré-temporada estejam com atualizações. Mas é isso, a Ferrari tá dividindo opiniões, é um carro que realmente, se você bate o olho, eu fiquei com a sensação de ser um carro mais simples, mas não significa que o arroz com feijão seja ruim. Às vezes o que você precisa é só de um arroz e feijão e não inventar moda. Vamos esperar pra ver a performance na pista, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre esse carro da Ferrari, o que você achou da Diva Vermelha, a equipe que sempre gera muita expectativa em relação aos resultados. Fala aí e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!